Os trabalhadores da refinaria da Galp de Lessa da Palmeira estão em risco de despedimento coletivo. A empresa não fez ainda uma comunicação oficial, mas nas entrevistas individuais aos trabalhadores ficou claro que será a alternativa à rescisão por mútuo acordo. No futuro próximo dos trabalhadores da refinaria da Galp em Matosinhos, pode estar um despedimento coletivo, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras. Apesar de ainda não existir nenhuma comunicação oficial da empresa, a administração da Galp tem estado a reunir individualmente com os trabalhadores e a alternativa apresentada à rescisão por mútuo acordo é o despedimento coletivo, que deverá ter início após a conclusão das entrevistas esta quarta-feira. Esta situação para nós é completamente inaceitável, aquilo que estão a fazer os trabalhadores, colocarem esta ameaça do despedimento coletivo, depois das conversas individuais, ser transmitido uma rescisão por mútuo acordo, a possibilidade de uma rescisão por mútuo acordo, se não aceitarem a rescisão, que vão entrar dentro de um despedimento coletivo. Os trabalhadores têm sido confrontados com uma convocatória através de uma plataforma informática, ou seja, as entrevistas são feitas online, é feita uma explanação da situação em que a refinaria se encontra e depois são confrontados com uma proposta de rescisão por mútuo acordo, e que se não aceitarem isso, que vão entrar dentro de um despedimento coletivo. Segundo o sindicato, até ao momento, cerca de 50 trabalhadores receberam cartas de despedimento, os restantes continuam sem respostas quanto ao futuro, tanto por parte da empresa como do governo. A Galp anunciou, em dezembro de 2020, a intenção de concentrar as operações de refinação no Complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos, decisão que põe em causa 500 postos de trabalho diretos e mil indiretos.